Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais de Deus Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu sei Deus cuida de mim Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa Obrigado.